Já pensou ganhar uma bolsa de estudos pra aprender inglês do zero e transformar sua vida, cara? Em parceria com a Fluency Pass, a maior plataforma online de inglês e intercâmbio da América Latina, nós vamos sortear uma bolsa de um ano de curso de inglês pra vocês. Pra você ter uma ideia, dentro da própria Fluency Pass da plataforma, além das aulas teóricas, você também tem aulas de conversação todos os dias, em diversos horários, onde você pode acessar de maneira ilimitada. Ainda conta com aulas particulares e no final do curso, você ainda pode realizar o intercâmbio pro exterior, podendo escolher entre mais de 40 cidades. Essa bolsa aí que estamos sorteando contempla 12 meses de curso, com plataforma 24 horas por dia, aulas particulares e conversação ilimitada. E pra participar do sorteio é muito fácil, basta seguir o perfil da Fluency Pass no Instagram, através do link na descrição, é só sair pro Instagram e seguir eles, e em seguida marcar um amigo nessa foto aqui, nesse post que eu fiz lá no meu Instagram. Quanto mais amigos você marcar, mais chances você tem de ganhar, só que não pode marcar o mesmo amigo várias vezes, tem que ser amigos diferentes, beleza? Os links pro Instagram da Fluency Pass e pro meu post aí no meu Instagram, tá tudo na descrição aqui do vídeo. Basta seguir a Fluency Pass e marcar amigos lá na minha foto. E aí o sorteio será realizado no dia 20 de dezembro, fique ligado no Instagram da Fluency Pass e no meu Instagram pra ver o resultado. Então corre lá pra participar, boa sorte a todos, e muito obrigado a Fluency Pass pela parceria, e pela oportunidade de disponibilizar algo tão bacana pros seguidores aqui do canal. Tamo junto! E aí galera do canal dos Tão do Game, Começando com Call of Duty Modern Warfare 3, cara, um dos codes mais divisivos dos últimos anos, afinal, deu pra perceber que esse jogo foi feito bem nas pressas mesmo, né? Deu dó até do estúdio que fez o jogo, porque não foi culpa deles, eles costumam fazer o Call of Duty ali num período de 3 anos, e acabaram fazendo em um ano e pouquinho só, até que conseguiram entregar alguma coisa, né? Com tão pouco tempo pra um jogo tão grandioso. A galera ficou extremamente dividida em todos os aspectos desse game. O mais unânime foi na sua campanha, que foi uma recepção muito negativa, a galera ficou realmente puta com o que rolou. É uma das campanhas mais curtas já feitas em Call of Duty, sem impacto e tudo mais, e muito inferior ao que foi o Modern 2, e principalmente o Modern 1 de 2019. Eu acabei de zerar ela também, fica com aquele gosto de quero mais na boca, parece que o negócio acaba subitamente mesmo, que tinha muito mais o que colocar ali, e ficou pro próximo game. É uma campanha aí de umas 4 horas, e olha lá, quem joga rapidão, zera ela em 3, por exemplo. A maior divisão mesmo ficou por conta do multiplayer, onde muita gente gostou e muita gente desgostou de muita coisa. Muita gente gostou que o jogo tá mais dinâmico, mais rápido, que melhoraram muitas coisas que a galera tava reclamando do Modern 2, trouxeram de volta algumas coisas bacanas, como quando a pessoa aparece no mapa, quando ela atira e faz barulho e tudo mais, evitando aí que muita gente fique camperando o tempo inteiro. Tiveram algumas correções e adições que agradaram bastante a galera do COD, mesmo que tá ali jogando todo ano. Só que por outro lado, falta conteúdo, né? Os mapas, por exemplo, são todos ali remasters do COD de 2009, lá do Modern 2 de 2009. Então, tipo, tá faltando coisa ainda, a galera tá bem dividida. Esse foi o COD que mais causou discord aí dos últimos anos, e principalmente revolta por causa do seu modo campanha, que foi realmente feito as preces nas coxas. Mas tem gente também que curtiu, então dá mais discord ainda, é um jogo que realmente dividiu demais a galera. E você? Tá do lado do que amou Call of Duty Modern Warfare 3? Tá do lado do que odiou? Ou tá do lado que, por exemplo, não gostou da campanha, mas gostou do multi? Que lado você está desse jogo divisivo? Comenta aí. Agora, um game que prometia unir gregos e troianos, e acabou dividindo eles mais ainda, foi Assassin's Creed Mirage. Jogo esse, que muita gente ficou animada por ser uma volta às raízes de Assassin's Creed, saindo dos moldes RPGs absurdos de Odyssey, Valhalla e Origins, né? Tendo uma coisa ali mais estilo ação e aventura mesmo, focando no stealth e tal, e um mundo aberto menor. Muita gente curtiu essa premissa, só que o jogo foi executado de uma forma meio, né? Meio divisiva, porque por mais que ele traz coisas raízes, ele ainda assim é feito na base dos RPGs. Ele era pra ser uma DLC do Assassin's Creed Valhalla, e isso é muito presente, muito notório no jogo. Então mesmo a galera que, por exemplo, gosta desse aspecto mais raízes, acabou não gostando dele ser muito parecido com o Valhalla na sua base, né? Na sua gameplay, física e jogabilidade e tal. E eu acho que esse aí está sendo o Assassin's Creed mais divisível que eu vi dos últimos anos. Teve quem odiou, teve quem amou. Eu não consigo chegar exatamente no resultado final. Tipo, Assassin's Creed Mirage foi ou não foi bem recebido, tá ligado? Vejo gente falando que, pô, realmente o jogo voltou às raízes, amei que foi desse jeito, eu prefiro muito mais que a saga RPG. E vejo gente falando que, pô, eu estava cansado da RPG, veio o Mirage, ele não me agradou como eu esperava, eu não gostei dele, pra mim é só uma DLC mesmo. Eu vi muita divisão entre a galera. Eu particularmente gostei, mas não tanto quanto eu esperava. Vocês viram que eu coloquei até na minha tier list aqui no canal, de que ele podia ser melhor. Eu acho que a tentativa dele foi muito válida e gostaria de ver a Ubisoft fazer mais pra esse lado de ação e aventura e lado mais raiz da franquia. Mas ele podia ter feito algumas coisas melhor. O parâmetro que eu tenho também é do meu primo, né? Meu primo, ele jogou todos os Assassin's Creed até o Syndicate, não gostou da saga RPG, tentou jogar o Odyssey, não gostou, e não gostou do Mirage, tá ligado? Mesmo sendo essa volta às raízes, ele não gostou do que o Mirage representou ali, achou muito parecido com os RPGs e passou reto. Então o fã de Assassin's Creed tá mais perdido do que nunca hoje em dia. Ele quer a saga antiga, o Mirage tenta fazer isso, mas ao mesmo tempo não faz o suficiente e a galera tá totalmente divisiva. Meu Deus do céu. De que lado você está em relação ao Mirage? Você amou? Você odiou? Ou você tá no meio termo assim como eu? Comenta aí. Um jogo também que dividiu muito a galera, principalmente das antigas, foi o Sonic Superstars, que o hype já tava generalizado, todo mundo curtiu a proposta, um Sonic de jogabilidade 2D clássica com gráficos 3D bonito, focado no multiplayer cooperativo ali, mas que quando lançou, muita gente ficou dividida. Teve uma galera das antigas que amou, achou que foi o mais próximo que tivemos de uma volta às raízes de Sonic mesmo, enquanto uma outra galera também das antigas achou o jogo ruim, que ficou muito abaixo do que um Sonic Mania foi, por exemplo. Achou o jogo ou muito simples, ou muito fácil, ou muito infantilizado, sem a essência clássica de Sonic. Então, tipo assim, eu não sou um cara que sou muito fã de Sonic, eu não jogo todos os jogos, eu curto, mas não sou fãzão, então eu não sei dizer, porque eu não joguei ele direito ainda. Mas o que eu vi foi guerra atrás de guerra em relação a Sonic Superstars, de uma galera amando, outra odiando, e um afirmando uma coisa contrária do outro, tá ligado? Uns afirmando que é super raiz, outros afirmando que não é, uns afirmando que é no mesmo nível dos primeiros, outros afirmando que tá muito longe disso, então ficou completamente perdido com essa treta aí. E pra vocês aí que estão assistindo, Sonic Superstars é incrível, um dos melhores Sonic, e também um dos mais raízes, ou não? Ele é um bem no telão, sem graça, e não acertaram o ponto. Comenta aí. E um game que causou uma divisão logo no seu anúncio foi Mortal Kombat 1, cara, eu não entendi, porque quando eu vi esse jogo eu fiquei num hype insano, só que a galera já tava se matando nos comentários dos vídeos, Twitter, da vida e tudo mais, muita gente afirmando que o jogo era uma DLC do Mortal Kombat 11, muitos não curtindo os gráficos de nova geração, sendo que, na minha opinião, são incríveis, tá ligado? Muita gente não curtindo as mudanças de universo que ele teve, né, já que é um universo novo, então agora, sei lá, Scorpion, Sub-Zero, são irmãos de verdade, tudo mais, a galera não curtiu umas mudanças aí de multiverso na parada. Depois que o jogo lançou então, teve mais divisão ainda, porque a história tem seus altos e baixos e termina num baixo muito forte ali, que deixou muita galera puta pra caramba, e eu vejo muita gente também discutindo o lance do competitivo do jogo, muita gente tá amando e muita gente tá odiando. Então eu não vi nada sendo concordado entre a galera com Mortal Kombat 1, ninguém concordou que os gráficos são lindos, porque pra uma galera é um absurdo de lindo, pra outra é horrível, ninguém concordou que o jogo é uma evolução da franquia, muitos falam que é uma DLC do 11, mas muitos falam que tem muita novidade bacana, principalmente no competitivo, muita gente pirou no lance de novos universos, muita gente odiou e queria uma parada mais raiz, enfim, que divisão absurda esse jogo aqui. Eu gostei muito da minha experiência com o jogo, acho ele sensacional na sua gameplay, nos seus gráficos, gostei da proposta de novo universo, eu só não gostei do final da história dele, achei paia, mas o resto eu amei o jogo, cara. Quero saber a sua opinião, de que lado você está em relação a Mortal Kombat 1, do que amou ou odiou? E por fim, temos o jogo mais divisivo de 2023, com toda a certeza, que foi Starfield, né cara? Lógico que esse jogo teve sua divisão, por conta de guerra de consoles, galera de cachista e sonista, brigando entre si até a morte, como acontece com todo exclusivo de uma plataforma, mas a guerra não foi só de flame, não foi só de cachista e sonista, a guerra foi mesmo de quem gostou e quem não gostou. Afinal, Starfield realmente foi contra a expectativa de muita gente, ele foi até contra as minhas expectativas, eu esperava uma coisa, o jogo foi outra, e eu fui aprendendo a gostar dele, e ele pra mim é o mais compreensivo aqui dessa lista, do porquê que todo mundo ficou tão dividido. Muita gente esperava uma experiência estilo Skyrim e Fallout, e o jogo foi bem diferente disso, claro que ainda é um jogo da Bethesda, uma RPGzão da Bethesda, nos mesmos moldes, física e tudo mais, então lembra muito esses jogos, mas na sua execução, principalmente de mundo aberto, ele é muito diferente. Ele acaba sendo muito mais forte nos seus momentos lineares, então de campanha principal, histórias secundárias, missões que ligam uma com a outra, do que exatamente na sua exploração mundo aberto, que acaba sendo não fraco nesse jogo, mas um dos seus aspectos mais fracos. Ele é muito mais forte no seu universo, lores e missões principais, do que exatamente na sua exploração. Então isso reverteu muito a expectativa da galera, então muita gente curtiu, muita gente não curtiu, muita gente demorou a curtir, como foi o meu caso, foi depois de umas boas horas que eu comecei a me encontrar com o game, e ele acabou dividindo demais a galera, em quem amou demais, quem odiou, e em quem nem sabe o que achou, tá ligado? Tá perdido em relação a ele. Mas ele é um caso compreensível, e eu não digo que os trailers dele foram mentirosos nem nada, sinto só que a Bethesda não soube exatamente vender a experiência do jogo, ela mesma se complicou na hora de apresentar pra galera. Não de forma maléfica, porque o que tá nos trailers tá no jogo, mas os trailers geram uma expectativa diferente, entendeu? Ou nós mesmos criamos uma expectativa diferente por conta da nossa experiência com Skyrim e Fallout. De qualquer forma, Starfield é o game mais divisivo de 2023 com toda a certeza. Quero saber de que lado você tá. Eu tô do lado do que gostei da experiência, mas ainda acho inferior a Skyrim e Fallout. Já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, aqui foi seu amigo de sempre, se dando ganho. Falou! E aí E aí E aí E aí